E aí galera, meu nome é Johnny e eu vou ensinar pra vocês como fazer o Nuzi Manual OniFoot. Vamos lá! Então o pré-requisito é você ter um skate com o mínimo de Nuzi e não é pré-requisito que você saiba fazer o Hang-Ting, seria a mesma manobra só que com os dois pés. Então o primeiro passo é você fazer o teste da sua base. Então você pode testar o seu pé um pouco mais pra frente ou um pouco mais pra trás. Então imagina que o seu pé estiver um pouco mais pra frente, a sua força exercida é mais forte e o seu board vai responder um pouco mais. Então se o seu pé fica um pouco mais recolhido, qualquer perda de estabilidade que você tenha, o board responde um pouco menos. Só que não deixa tão recolhido pra você não fazer muita força na ponta do pé e acabar perdendo o equilíbrio por desgaste de energia. Então o primeiro passo é você posicionar o seu pé bem centralizado na parte da frente do skate e deixar um pouco pra esquerda ou direita, que logicamente você vai defender pra esses lados. Então com o pé posicionado você vai começar a fazer uma leve força no uso do skate e aí você vai sentir que ele vai começar a levantar. Nesse momento é muito importante você manter o corpo pra frente, com qualquer desequilíbrio você vai cair pra trás. Ava! 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 Então com o pé posicionado é interessante que você faça de 3 a 5 metros, de 5 a 10 sessões, é tentando levantar a parte de trás. Não é uma manobra que você vai conseguir concluir logo em um dia. Então você vai conseguir ter uma evolução de 1 metro, talvez na primeira semana, 2 metros na segunda, até você conseguir levar um pouco mais longe. Outro fator importante, estar com o truque um pouco mais apertado. Então geralmente a galera que faz um free ride, um slide, quer evoluir pra esse tipo de manobra, deixa o truque mais solto. Então aperta um pouco mais o truque, aí com um certo experiência você já consegue fazer ele com ele um pouquinho mais mole. Muito importante é o uso de capacete, porque nesse tipo de manobra, principalmente você não vai cair pra frente, mas você vai cair pra trás. Quando você desequilibra pra frente, tranquilamente você pula do skate, está em baixa velocidade, não tem problema algum. Mas caso você desequilibra pra trás, você vai chutar o skate pra frente e não vai ter nenhum apoio. Então você pode ter uma lesão, uma fratura, um capirino, uma fratura de grande impacto, ou você pode bater a cabeça. Nossa, empatia! Então é muito importante você manter o corpo pra frente. Então a maioria das pessoas tem que manter o corpo reto, desenhar uma manobra mais bonita. Na verdade o corpo tem que ficar curvado, mais ou menos assim. Tchau, tchau. Tchau! Dinosauros